Com minha alma e meu ser Eu irei cantar Santo é teu nome, Pai Como nunca cantei Vou louvar Santo é teu nome, Pai O sol raiou, é um novo dia Tua canção eu vou cantar E seja o que for que comigo aconteça Vou estar cantando quando o sol se torne Com minha alma e meu ser Eu irei cantar Santo é teu nome, Pai Como nunca cantei Vou louvar Santo é teu nome, Pai Deus te aborre, misericórdia Coração, tudo a perdoar Por tudo isso eu estarei cantando Dez mil razões eu posso encontrar Com minha alma e meu ser Eu irei cantar Santo é teu nome, Pai Como nunca cantei Vou louvar Santo é teu nome, Pai Eu sei que um dia estarei bem fraco Aguardando minha hora chegar Ainda assim eu estarei cantando Por dez mil anos e por muito mais Com minha alma e meu ser Com minha alma e meu ser Eu irei cantar Santo é teu nome, Pai Como nunca cantei Vou louvar Santo é teu nome, Pai Santo é teu nome, Pai Com minha alma e meu ser Com minha alma e meu ser Eu irei cantar Santo é teu nome, Pai Santo é teu nome, Pai Como nunca cantei Vou louvar Santo é teu nome, Pai 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 Legenda Adriana Zanotto